Chama-me Namo Sou o RG Já falem de mim Pesquisou na neta DJ Patrica Eu posso tirar aqui uma cena? Eu posso tirar aqui uma cena? Eu trabalho com qualquer tipo de instrumento Eu posso usar batucas Qualquer tipo de kick O que eu encontrar é o que eu uso Não é porque eu tive aqui a escolher Uma bacia muito afro mesmo Tô com o Douro Muito brutal mesmo Eu vou começar com uma cena assim Tipo um kick a cent Eu dou mesmo Eu meto um grave Eu estico o grave E fica aqui isso Ok Então Tá vendo E até aí um snare Vamos usar isso Então Como eu fiz esse tom é um fraco O que eu faço? Eu abro aqui o O Tom Isso é um tom E eu equalizo da minha forma Da minha maneira Meto um reverb que crio de momento O ouvido Especificado como correto Então é o que eu uso Eu gostei dessa maneira Eu gostei dessa maneira E aí eu vou trabalhando Para ele dar um ornamento Nesse momento acho que vai fazer a escolha muito rápido Aham Então vamos já Dou um ornamento Mais um 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 E eu produzo o meu famoso grave, que é um grave que eu meto sempre na minha música, que é o VTBD2, eu uso esse grave porque identificam, as pessoas já sabem quando eu vejo esse grave que é o DJ Patrick. Então, aí eu trabalho já no grave individualmente para combinar com o som, aí eu vou mexendo. Esse grave é conhecido, usamos no volante, no milímetro também? É, em todas as minhas produções eu uso esse grave. Aí depois o resto é só criatividade, não é? Palmas. E você, quem não é que eu fosse fazendo alguma paragem, tem que ser com palmas, tipo... O que que tá rolando, né? Assim, faço aqui uma mínima paragem, que é feita. E depois eu tenho aqui, tipo... O Black Fala, que chega aqui com uma letra... Black, canta, é assim... Finish him! Na Delsa! Sou tato de homem, craque e o mercado sofreu nova tapa. Especialista em nuclear, só mais forte que a onda do mar. O futuro é estilo moderno e eu vou cantar para vos alegrar. Existem sabuladores que dizem que o futuro tem dono. Chegou a voz que não cala, manda um abraço para topar rala. Descombele até aos coquinhos, somos chamados, topa de gala. Confesso, na hora certa, eu ia ver do rastro de gala. Eu não pongo, mando energia para te cruzar quando é para o cavalo. Eu sou o Black do Power, eu sou o Black do Power. Sinto o Power, sinto o Power. Sinto o Power. O dia e a melodia fazem parte do meu dia-a-dia. O fumo é que me inspira a fazer poesia. Senti o toque na mente e acho que eu vou manter a sardinha. Saboreando devagar, nunca deixo a menina cozinha. O fumo vou engrenhando, agora me sinto que estou na linha. O soma vem da comida, primeira forma, quem é que é isso? Ansumo está a apetecer, até cinto o cheiro de chouriço. Vou te curá-lo em dueto com caramelo, com caramelo. pra lá! Aく isso teña manjante, man techtudyai nあれ, Soa manjante. Laan techtudyai n Pay. A withso teña manjante, man techtudyai nあれ. Aく isso teña manjante, man te연 nanare, Soa manjande, man techtudyai ya nあれ, one technology, man techtudyai n Volunteer. Yeah! 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 Hurry, t�네! Product Analyticsjud! scor producing Por produces. trze, fila. Trox elimüe vez tylúhar ro o cintucky. Teaczá é te Lud玻amm Desde seu n perfekticy obras clashou retrâtem. こ долira feliz vidal cozinha predicare� indeed *** Produções